Música Em uma aldeia da província de Musashi, viviam dois lenhadores, Mozaku e Minokichi. Mozaku era um homem velho, e Minokichi seu aprendiz, um rapaz de 18 anos. Todos os dias eles iam juntos a uma floresta situada a cerca de 8 quilômetros de sua aldeia. No caminho para aquela floresta havia um grande rio para atravessar, e havia também uma balsa. Várias vezes foi construída uma ponte onde ficava a balsa, mas por várias vezes a ponte foi arrastada por uma enchente. Nenhuma ponte comum poderia resistir à corrente quando o rio subisse. Mozaku e Minokichi estavam voltando para casa em uma noite muito fria, quando uma grande tempestade de neve os atingiu. Eles chegaram à balsa, e descobriram que o barqueiro havia partido, deixando seu barco do outro lado do rio. Não era dia para nadar, e os lenhadores se abrigaram na cabana do barqueiro, achando-se sortudos por encontrar algum abrigo. Não havia braseiro na cabana, nem lugar para fazer fogo. Era apenas uma cabana de duas esteiras, com uma única porta, mas sem janela. Mozaku e Minokichi trancaram a porta e se deitaram para descansar, com suas capas de chuva de palha por cima. No início, eles não sentiram muito frio, e pensaram que a tempestade logo passaria. O velho adormeceu quase imediatamente, mas o menino, Minokichi, ficou acordado por um longo tempo. Ouvindo o vento terrível e o barulho contínuo da neve batendo na porta. O rio rugia, e a cabana balançou e rangeu como um lixo no mar. Foi uma tempestade terrível, o ar ficava cada vez mais frio, e Minokichi estremeceu sob sua capa de chuva. Mas por fim, apesar do frio, ele também adormeceu. Ele foi acordado por uma chuva de neve em seu rosto. A porta da cabana foi aberta à força, e pela luz da neve, Yuki Akari, ele viu uma mulher na sala. Uma mulher toda vestida de branco. Ela estava curvada sobre Mozaku, e soprando sua respiração sobre ele. E sua respiração era como uma fumaça branca brilhante. Quase no mesmo instante, ela se virou para Minokichi, e se abaixou sobre ele. Ele tentou gritar, mas descobriu que não conseguia emitir nenhum som. A mulher branca curvou-se sobre ele, cada vez mais baixo, até que seu rosto quase o tocou, e ele viu que ela era muito bonita, Embora seus olhos o assustassem. Por algum tempo, ela continuou a olhar para ele. Então, ela sorriu e sussurrou. Eu pretendia tratá-lo como outro homem, mas não posso deixar de sentir pena de você, porque você é tão jovem. Você é um menino bonito, Minokichi, e eu não vou machucar você agora. Mas se você contar a alguém, até mesmo a sua própria mãe, sobre o que viu esta noite, eu saberei, e então eu o matarei. Lembre-se do que eu digo. Com essas palavras, ela se afastou dele e saiu pela porta. Então, ele se viu capaz de se mover. Saltou e olhou para fora. Mas a mulher não estava em lugar algum, e a neve entrava furiosamente na cabana. Minokichi fechou a porta e a prendeu fixando vários pedaços de madeira contra ela. Ele se perguntou se o vento a havia aberto, e pensou que poderia estar apenas sonhando, que poderia ter confundido o brilho da luz da neve na porta com a figura de uma mulher branca. Mas ele não tinha certeza. Ele chamou Mossako e ficou assustado porque o velho não respondeu. Ele estendeu a mão no escuro, tocou o rosto de Mossako e descobriu que estava gelado. Mossako estava morto. E quando o barqueiro voltou para sua estação, um pouco depois do nascer do sol, ele encontrou Minokichi caído sem os sentidos, ao lado do corpo congelado de Mossako. Minokichi foi prontamente socorrido e logo voltou a ser, mas ficou muito tempo doente com os efeitos do frio daquela noite terrível. Ele também ficou muito assustado com a morte do velho, mas não disse nada sobre a visão da mulher. Assim, que ficou bom novamente, ele voltou à sua vocação, indo sozinho todas as manhãs para a floresta e voltando ao anotecer com toras de lenha que sua mãe o ajudava a vender. Uma noite, no inverno do ano seguinte, quando estava voltando para casa, ele alcançou uma garota que por acaso estava viajando pela mesma estrada. Era uma garota alta e magra, muito bonita, e ela respondeu a saudação de Minokichi com uma voz tão agradável ao ouvido quanto a voz de um pássaro canouro. Então ele caminhou ao lado dela, e eles começaram a conversar. A garota disse que seu nome era Oiyuki, que ela havia perdido recentemente os pais, e que estava indo para Iedo, onde por acaso tinha alguns parentes pobres, que poderiam ajudá-la a encontrar um emprego como criada. Minokichi logo se sentiu encantado com essa garota estranha, e quanto mais ele olhava para ela, mais bonita ela parecia ficar. Ele perguntou se ela estava comprometida, e ela respondeu, rindo, que estava livre. Então, por sua vez, ela perguntou a Minokichi se ele era casado ou pretendia se casar. E ele disse a ela que, embora tivesse apenas uma mãe viúva para sustentar, a questão de uma Nora honrada ainda não tinha sido considerada, pois ele era muito jovem. Depois dessas confidências, eles caminharam um longo tempo sem se falar, mas, como declara o provérbio, Quando o desejo está presente, os olhos podem dizer tanto quanto a boca. Quando chegaram à aldeia, já estavam muito satisfeitos um com o outro. E então Minokichi pediu a Oiyuki para descansar um pouco em sua casa. Depois de alguma hesitação tímida, ela o acompanhou, e sua mãe deu-lhe as boas-vindas e preparou uma refeição quente para ela. Oiyuki se comportou tão bem que a mãe de Minokichi começou a se interessar por ela, e a persuadiu a atrasar sua jornada para Iedo. E o fim natural da questão foi que Yuki nunca foi até Iedo. Ela permaneceu na casa como uma Nora honrada. Oiyuki provou ser uma ótima Nora. Quando a mãe de Minokichi morreu, cerca de cinco anos depois, suas últimas palavras foram palavras de afeto e elogios à esposa de seu filho. E Oiyuki deu a Minokichi dez filhos, meninos e meninas. Todos eles filhos bonitos e de pele muito clara. Os camponeses consideravam Oiyuki uma pessoa maravilhosa, com uma natureza diferente deles. A maioria das camponesas envelhece cedo, mas Oiyuki, mesmo depois de se tornar mãe de dez filhos, parecia tão jovem e revigorada como no dia em que chegou à aldeia. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, Oiyuki estava costurando a luz de uma lamparina de papel, e Minokichi, olhando para ela, disse, Ver você costurando aí, com a luz no rosto, me faz pensar numa coisa estranha que aconteceu quando eu tinha dezoito anos. Eu vi alguém tão linda e branca quanto você está agora. Na verdade, ela era muito parecida com você. Sem tirar os olhos do trabalho, Oiyuki respondeu, Conte-me sobre ela. Onde você a viu? Então, Minokichi contou a ela sobre a noite terrível na cabana do barqueiro, e sobre a mulher branca que se inclinou sobre ele, sorrindo e sussurrando, e sobre a morte silenciosa do velho Mossako. E ele disse, Adormecido ou acordado, foi a única vez que vi um ser tão belo. Claro, ela não era um ser humano, e eu tinha medo dela, muito medo. Mas ela era tão branca. Na verdade, nunca tive certeza se foi um sonho que vi. Ou a mulher de gelo. Oiyuki largou a costura, levantou-se e curvou-se sobre Minokichi, onde ele estava sentado, e gritou no rosto dele. Fui eu! 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 Fui eu! Yuki! E eu disse que mataria você se alguma vez dissesse uma palavra sobre isso. Se não fosse por aquelas crianças dormindo logo ali, eu mataria você neste momento. E a partir de agora, é melhor você cuidar muito, muito bem delas. Pois se algum dia elas tiverem motivos para reclamar de você, eu vou tratá-lo como você merece. Mesmo enquanto ela gritava, sua voz tornou-se fina, como um grito de vento. Então ela derreteu em uma névoa branca e brilhante que expirou para as vigas do telhado, e estremeceu para longe através do buraco de fumaça. E nunca mais ela foi vista. Música Se inscreva no canal.